Música Segundo o vereador Edson Ribeiro, as ruas do bairro Cidade Satélite Iris 1 já contam com rede de esgoto, mas as vielas não e isto tem causado transtorno aos moradores. Foi contemplado as ruas e está faltando as vielas, então as vielas ficou de responsabilidade dessa NASA e até agora não deu nenhum parecer, então vamos ver agora se eles vão dar um parecer, porque realmente é uma calamidade as vielas estarem sem esgoto. Porque se tem três anos que foi feito na rua, por quê? Na rua está fácil? Então agora esse vereador fez o requerimento de saber por que não fizeram as vielas até hoje. O questionamento veio através de moradores do bairro, principalmente da rua João Luiz Cristino. Eu não vejo dificuldade, mas a NASA coloca toda dificuldade, ela prefere ter um caminhão limpa-força, gastando dinheiro à toa, do que fazer a encanalização das vielas. No requerimento, Edson Ribeiro questiona se há projetos de construção da rede de esgoto nas vielas e destaca que saneamento básico é importante para a saúde da população. Ganha saúde, porque a rede de esgoto, ela gera saúde, não tem esgoto de céu aberto, hoje lá tem esgoto de céu aberto, e os que tem nas vielas são credestinos. Então esse vereador fez o requerimento de informação para saber quando que a prefeitura e a NASA vai tomar essa decisão para poder fazer esse esgoto na viela. Obrigado. Obrigado.